O Canadá atualizou os avisos de viagem internacional para alertar os membros da comunidade LGBTQ+, de que podem ser alvo de discriminação se viajarem para alguns locais nos Estados Unidos. A medida surge depois de pelo menos 18 estados dos Estados Unidos da América terem aprovado leis que limitam ou proíbem algumas medidas relevantes para a comunidade, incluindo cuidados médicos de afirmação de género para menores e o ensino de orientação sexual nas escolas. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos também alertou em maio que as ameaças de violência contra a comunidade LGBTQ+, estavam a tornar-se mais frequentas e intensas. A meio da manhã de terça-feira, 29 de agosto, a Global Affairs Canada alterou os seus concelhos de viagem para os Estados Unidos, de modo a incluir uma advertência para os viajantes LGBTQ+, porque alguns estados promulgaram leis e políticas que os podem afetar. Ao contrário de avisos semelhantes para vários outros países, como a Tanzânia ou o Egito, o aviso do Canadá para os Estados Unidos não especifica quais os estados ou quais as leis ou costumes que são motivo de preocupação. Diz apenas que os viajantes devem verificar as leis locais do destino antes de viajar. Numa página mais geral sobre conselhos aos viajantes internacionais LGBTQ+, o Governo Federal fornece algumas ligações para recursos que permitem consultar as leis relevantes em todo o mundo. Considera cuidadosamente se se sente confortável em visitar um destino onde as leis e os costumes sociais que afetam as pessoas LGBTQ+, são diferentes dos do Canadá, adverte o Governo.